Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo Fala galera, aqui é o Peck e moço a gente vai jogar um jogo um pouco diferente hoje né Sim galera, o jogo que a gente vai jogar hoje se chama The Company of Myself É uma tradução assim meio que na coxa significa companhia de mim mesmo É um jogo bem legal galera, eu vou meio que pular a história aqui, a história é um pouquinho longa E eu vou explicar como que funciona esse jogo galera, tem uma mecânica muito inovadora que vocês vão gostar Que eu passei de fase, meu objetivo é alcançar aquela bolinha verde Mas aí que tá Fim, esse jogo vai ficando legal a cada fase que você passa Por que? Mas pra ele tá simples Você vai ver, por enquanto tá simples, aqui ele fica falando da vida dele Ó, eu morri, eu aperto o R pra voltar Ele meio que é um personagem que entende que tá dentro do jogo, você é meio que bizarro isso Ah, que da hora Agora chegou a parte interessante galera, aqui ó, esse jogo aqui ele meio que decora seus movimentos Então se no caso eu andar pra cá e pra cá e ficar voltando assim E apertar espaço, vai criar um clone meu que ele vai ficar repetindo esses movimentos Ficou olhando ó Ele tá aqui parado ó, ele vai andar pra lá e pra cá E que o meu objetivo é chegar aqui em cima pra pegar a bolinha verde Só que eu não consigo, o que que eu faço? Eu vou resetar aqui né, só pra eu voltar ao normal E apertar um espaço aqui E a minha sombra, ela vai voltar naquele lugar que eu parei Pra eu poder subir e chegar até aqui Ah, e dentro da sombra você consegue subir Sim, interessante né Interessante esse jogo É um jogo um pouco diferente, a gente não traz normalmente esse tipo de jogo aqui no canal Mas é um jogo que não é... É, a historinha dele é bem legal também, ela fica um pouco longa pra trazer em vídeo Aqui no caso tem que fazer vários clones, vamos poder subir naqueles pilares aqui Rapaz, é um jogo meio difícil, não é fácil não Tem que pensar bastante pra... Não é baba? Não é baba não, isso aqui não é baba não Eita pega, que confusão hein Que que é isso véi? Qual que é qual? Oi, eu sou... Oi, que bugou hein, você viu? Agora eu vou colocar aqui galera, mais um Eu consigo passar ó Todos os bichinhos aqui, eu vou subir doido Nossa, mas você não vai morrer de queda? Eu não tenho esse negócio Você não vai morrer de queda não Oi, você viu que tá todo mundo subindo em cima do outro? Tá loucura total aqui Olha, eu trabalho em equipe hein Agora Que da hora Foi bem legal, e Jerônimo Jerônimo, ele gritou, que legal Rapaz, olha ali ó No caso, o que eu tenho que fazer será Tem uma alavanca lá embaixo Eu vou andar até a alavanca E apertar espaço E quando eu apertar espaço Minha sombra vai lá, vai puxar a alavanca Será? Ah, entendi, olha que legal Por enquanto é só o tutorial Tipo, só ensinando, sabe Como que joga Depois a gente vai em umas fases mais difíceis Mas eu gostei dessa ideia Olha que legal Pô, legal hein Rapaz Eu gostei da minha habilidade Acima do normal de trabalhar sozinho né Ou em equipe Eu percebi um estranho force field Um campo de força aqui Então acho que não dá pra passar Acho que dá sim Então assim, esse force field é um mito Ah, mas eu acho que não Minha sombra não passa lá Ah, Mike, peraí Será que sua sombra não passa mesmo? Vamos ver, vamos ver Vamos ver o que aconteceu aqui Tem que pensar bastante Ou não passa, hein Ah, sua sombra não consegue passar no campo de força Agora vamos pensar Eu vou ficar aqui um tempinho Apertar espaço Dá reset Mas que não é melhor você resetar? Não, filho Aprende Eu resetei já Aqui ó Agora eu passo aqui ó Eita Você fez exatamente certo, Mike Só que você não ficou no lugar onde era o bloco verde Então você não pegou Será que eu não vou voltar não? Eu voltei depois de um tempo É o M&M Então vamos voltar aqui, galera Vamos voltar Será que é assim mesmo? Olha galera, padrou hein Para aqui galera Aperta espaço Agora meu clone vai pra lá Enquanto eu vem cá E já puxa a alavanca Ele vai ficar paradinho lá Baba Que da honra, hein galera Que difícil, hein Olha, eu comecei a entender esse campo de força Percebi que Esse é verde em vez de rosa O que acontece no verde? Pô, ele não entendeu nada Agora esse é só o clone passa, né Então no caso Se eu ficar andando aqui Igual o pai do Homer Simpson Na parede O clone vai passar Olha lá Eita Mas acho que você não deu o suficiente Ah, tem que andar aqui de trás no caso É, vamos ver Vamos andar, vamos andar Vamos andar, vamos andar Eu acho que dá, hein Aqui Bom Vamos ver, galera É interessante, hein Eu começava a ficar muito difícil É interessante mesmo Mas acho que eu não precisava ir totalmente pra trás Ó Ó, foi legal, hein Acho que aqui, ó Hum, agora tem uma escada aqui Que é meio que Bom, essa Nossa Bom, a escada É só seu clone Mike Você já entendeu o que você vai ter que fazer aí? Ô, dor de cabeça Só de pensar Pera aí Pera aí Vai ficar pulando aqui Pular aqui Pular aqui Pular aqui Pular aqui E vamos lá, galera Ó Ô, deu certo, fake Caraca, deu certo, ó Ô, gira, hein Agora apertar Ué, não Ah, tem que apertar, hein Esqueci de apertar, hein Não, não Ó, fiquei tão triste, hein Eu fiquei tão feliz que você conseguiu acertar Eu não pensaria nisso, hein, galera Vou ser sincero com vocês, hein Tá, fiquei aqui Dois milhões, né Tô zoando Agora vem cá E apertar Ele mexeu a mãozinha Você viu que engraçado Vamos ver se vai dar certo, hein Muito bom o jogo, hein O Celtic recomendou pra gente gravar, hein Foi o Celtic Parou, hein Parou, hein Pô, galera Vocês estão de brincadeira, hein Sinceramente Ah, por quê? Dois milhões Que não chegou lá Ó, vou chegar bem aqui agora, ó Apertei A Agora vai Agora é bala Agora vou embora, hein Vou pegar minha sombra Minha sombra já foi embora É, fi Aí, agora foi, hein Pô, que da hora, hein Eu acho mais legal do que jogar esse tipo de jogo, galera É você pensar Que o cara tem que pensar totalmente nisso, né É, eu achei isso legal Ó, aqui eu já demorei Já vou ter que resetar O que eu tenho que fazer Vou andar pra cá Você tem que se metetar livremente E depois pular ali naquela parte, certo? Como é que tá? Eu não consigo pular ali, não Então eu vou ter que fazer duas vezes Não, você tem que parar E daí você vai ter que fazer seu Pular E aqui, no caso, eu vou ter que pular Pular de novo Eita Ah, Peck Agora eu entendi Também que tem um umzinho ali Eu só posso usar um Tá vendo o canto? O que eu faço agora, galera? Agora Ah, entendi Entendi agora Eu vou andar E eu vou subir em cima do meu carinho Enquanto ele anda Quer ver, ó Nossa, no caso, tem que ficar parado aqui Algum tempo, né É, tem que ficar parado um tempinho ali Tipo, ali embaixo, né Ó, já sei, ó Fica parado aí Agora anda pra frente, né Agora anda pra frente Fica um tempo parado ali na frente Aí Agora a bala Olha Olha Muito fera Eu gosto de pensar nesse jogo assim Agora pula aqui, galera Baba Baba Bala Bala Agora percebi algo similar nessa sala Ah, só coisa Agora é o contrário, Peck Você tem que fazer meio que as coisas É o contrário Tipo, agora Não me assombra Agora tem que ir eu mesmo Ó, no caso Eu vou fazer Eu caindo aqui, ó Peraí O que eu tenho que fazer agora? Você tem que fazer Não sei Porque eu fico aqui de boa Será que vai dar certo? Peraí, vamos tentar mais É, eu fiquei confuso, hein Fica aqui Quando a gente vem cá Vem cá, galera Vem cá Espaço Oh, eu tô ficando confuso Peraí, tem que esperar um pouquinho Eu também tô confuso É que às vezes confunde, né Aqui Espera um pouquinho Espera uns Cinco minutos Só pra prender aqui E aqui Eu tenho que ir rápido Eu tenho primeiro que a sombra, galera Aqui eu fico parado Aqui um pouquinho também Vamo lá Primeiro que a sombra Ruia Não é bem que eu vou Ué Que o que Ô, que cê anda mais Eu zucidei Vou de novo aqui agora O que eu tenho que fazer aqui, rapaz Você tem que fazer Ó, peraí, ó Vou te mostrar, ó Reseta Cria um clone seu Que você cai bem na boiradinha Fica parado Aí, beleza Agora você anda até o final Eu posso criar finis os clones aqui Então Pula pra cima e vai pro lado Nossa, eu confundi de pular Você me perdoa? Peraí Ô, galera Que não é espaço que pula Não é espaço que pula É outro botão É pra cima Vai, agora vai Pra cima Geralmente é todo jogo que pula pra cima Nesse jogo assim de plataforma Agora fica aqui Pula Pula pro lado E anda Aí, boa Agora cria o clone Fica lá embaixo Esperando o clone cair Quando ele estiver andando Anda Tem que ir rápido Tem que ir rápido Ah, o que? Esse clone tá Pô O que é isso? Eu acho que eu tenho que ficar Mais um pouco parado lá É, é, talvez Vamos resetar aqui Mas não quer resetar não Aqui, ó Ah, você resetou Vamos ficar parado aqui Um tempão agora Não é possível, né? É porque, tipo Ele começa a andar Quando eu começo a andar também Quando chega a parte Eu parei de ficar parado Eu acho que já é um tempo bom, hein Agora é só voltar Ah, é um tempão Pode andar Agora você anda Pula Pula E anda pro lado Ah, agora reseta Vamos ver agora Agora corre Agora corre Agora dá tempo, filho Agora só esperar aqui, ó O cara fazer a magia Só esperar o bicho Ele vai andar Vamos ver Ele tá andando agora? Deixa eu ver Ele vai andar Que não ficou muito tempo parado aqui, hein É, ele ficou bastante Ah, ele tá andando Ele tá andando, ó Não pulou não? Ah, agora ele vai andar E vai pular, né? É Você só pula quando chega no final Boa Oh, não é inteligente, hein Rapaz Olha aqui Nossa, tem várias alavancas Nossa, mas você vai precisar de timing Peraí Fiquei triste Hummm Isso aqui é difícil, véi Entendeu? Ô, galera Veja ficando por aqui Espero que tenham gostado Se você gostou Não, vai ter que pensar Que nem eu tenho que fazer aqui Ah, não Por favor, hein Ó Tive uma ideia Eu vou puxar essa alavanca Peraí Eu vou puxar essa alavanca Peraí Puxar essa Eita, caramba Puxar essa alavanca Peraí, que que é isso Que eu tô fazendo Ah, no caso Agora eu terei que puxar outra alavanca Onde que vai puxar só a outra alavanca, entendeu? É, entendi Peraí, vamos lá Puxar a alavanca Não, moço, tá fazendo errado Ô, fiz certo, hein E agora? Ô, tô fazendo errado mesmo, hein Melhor, em vez de você fazer o clone Que vai pular pra você Você fazer os clones Que vão abrir as alavancas pra você Então, vamos lá Entendeu? Abriu essa alavanca Vai Abriu essa alavanca Aí E abriu essa alavanca Aí, boa Agora, agora Vai, bora Beleza, o clone vai abrir as alavancas pra você, Mike Abriu, agora tem que ficar de olho quando ele abrir essa Ih, ah, o Kiguni Demorou uma brinca, viu? Mas aí Vamos fazer uma reseta Vamos fazer de contagem Vamos fazer de contagem É boa, vai Dois segundos Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Boa, agora vai Agora vai Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Ai, caraca Quase, vai Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Oh, tá ficando difícil, hein? Tá, tá complicado Ai, caraca Caraca Oh, dois Ah, não Foi que eu fiquei nervoso Vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Caraca Um, dois Nossa Rapaz, é muito interessante esse jogo, galera Que que é isso? Eu acho que eu voltei no primeiro dia que Catherine e eu nos conhecemos Nossos passados se convergeram Se convergeram, né? E nós somos um time agora Como seria um time? Olha, mudou o estilo do jogo, tipo Né, agora tá meio que passado, né? Ah, o que eu tenho que fazer agora? Não entendi Ah, se eu apertar A eu troco de pessoa, pelo jeito Ah Nossa, igual são dois personagens, a Catherine Ah, não é A? Não, não é A não, hein? Ah Eitinho Vou pra cá e vou apertar, galera Aqui Mas não foi? Como que eu mudei time, sei lá? Não sei Então, help aqui A gente ficou um help ali, uai Como que você mudou da última vez? Não sei, né? Cagada, filho Acho que é o Z, sei lá É Z, deixa eu ver se é Z Eu não sei, hein? Como eu mudei, hein? Você tá na dúvida ainda, hein? Né? Deixa eu agora Rapaz Tem que ver qual botão que eu apertei aqui Ah, se eu não ganhei alto Deixa eu ver Oh, não sei qual botão que eu tô apertando ainda, hein? Oh, galera Não tô entendendo nisso Como que o cara não sabe o botão que eu tô apertando? Tô apertando tudo, filho Não sei Apertou o botão Ah, mudei de novo Ah, não sei, hein? Oh Agora vem cá É espaço, eu aprendi agora É espaço Ah, tá Oh, não tava aguentando mais não O cara não sabe o botão que eu tô apertando É que apertou tanto botão aqui, filho Ah, mas é estranho isso, hein? O cara aperta o botão e não sabe o que botão apertou Tudo bem É, mas quando ele faz isso 100 vezes Ah, isso tá de brincadeira, hein? Ah, sei que, ó Isso aqui é a bala, hein? Oi, eu tô a bala mesmo, hein? Isso aí mais fácil do que o anterior, né? É, eu preferi quando ele era sombra, hein? Não sei se não, hein? Ah, mas é que tá Apenas vai ter uma namorada, ele é feliz É que tá A sombra era várias namoradas Só que sombra Ai, ai Olha, é perfeito Tudo saindo, tudo perfeito Oh, vai ter um final triste, hein? Quando fala que tudo saindo, tudo perfeito Que não tá mais, hein? Agora vem cá, galera Ai, caraca, deu uma travada Peraí Ah, aprendi Vai lá, Caterine Puxa aqui agora É Caterine? É, filho Agora eu fico aqui com a Caterine Puxa aqui A Caterine vai lá e pula Boa Eu ajudei ela E ela me ajudou Algo mútuo Mútuo Você fala bonito, hein? Oh Que bonito Eles eram casal Um ajudava o outro Eu nunca suspeitei Que ia acabar tão rápido Oh Oh, tô ficando triste Nossa, Pek Você entendeu? O que? Puxa sair dessa sala Ela tem que morrer No caso, eu morrei, né? Eu vou morrer, hein? Vou morrer por ela Oh, eu vou morrer Eu vou morrer por você, Caterine Ah, ela não tem como subir na cabeça dela, Pek Então ela vai ter que morrer aqui, ó Pra abrir a passagem rosa Não, não Não faz isso, não Adeus, Caterine Nossa, que triste E eu me achei culpado Mas ela se foi Nossa, oh Agora eu volto a sombra, hein? Agora eu me acho sozinho Eu não consigo aguentar mais pessoas Por isso que ele tem as sombras dele mesmo Oh Poético de jogo aqui, hein? Poético mesmo Oh, triste Na verdade, triste e poético Eu não gosto de jogo triste e poético, não, hein? É uma menina que eu não posso jogar, hein? Tô usando É uma menina que eu não posso jogar O que você vai fazer agora? Eu vou passar essa última aqui, galera Acho que eu vou encerrar por aqui Fiquei triste, hein? Agora é a bala, filho Eita Só dá pra mudar um Uai, e agora, Pek? Já sei Sabe o que? Nossa, o checkpoint Aquela florzinha Olha Isso aqui é novidade, hein? O que eu faço agora? Você tem que ir rápido antes que você desligue Eu sou ruim comigo mesmo, hein? Pera aí, mano Agora eu vou Puxa aqui Vai lá e ativa o checkpoint Peguei o checkpoint Agora aperta o espaço, galera Que eu vou aparecer aqui Agora aperta Corre, me caem Corre de mim mesmo Caraca, quem que fere, hein? Olha aqui, agora Estou considerando a habilidade De começar de novo Com uma diferente perspectiva Seria muito melhor Na vida mais cedo Talvez eu pudesse deixar Catarine Não me encontrar No primeiro lugar Oh Chegou agora aqui Eu passo, né? Sim Só que a sua sombra não Chegando ali agora Tive uma ideia, hein? Já sei o que você vai fazer Como? Você vai ficar parado Bem na beladinha Pular Ela vai chegar até no final Lá no verde Bater na parede, né? Uhum Pulei Agora cancela Pode cancelar? Pode Já pulou Não faz diferença, né? É, Fih Aprende, ó Olha a bagunça Olha a bagunça organizada Agora dá Vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá Eu não sei o que está acontecendo No mundo, hein, galera Sinceramente Ah, não Se fundiu ali Ah, não, galera Parou, parou Ah, não O que está acontecendo aqui? Eu vou de novo Vou de novo Vou de novo aqui, ó Só ficar pulando aqui, ó Agora vai, hein? Agora vai Certeza absoluta, hein? Agora vai mesmo, hein? Se ele engraçado Ativar essa sombra Da minha outra sombra Fazer isso aí, tá ligado Sabe o que foi agora? Firmou? Ah, não, galera Eu vou encerrar o vídeo Pro que é melhor, hein? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui De... Qual o nome do jogo mesmo? Eu esqueci o nome do jogo, hein? Então que eu fiquei confuso aqui, hein? Ô, galera Eu fiquei triste, hein? Ah, lembrei The Company of Myself É a minha companhia própria Sei lá Mas é isso Se você gostou Bala um like Se inscreve no canal E até mais Tchau Tchau Woo